Já chegando por aqui com você no Ateliê da Criança Pessoal, estou aqui no iShop, Toritama, trazendo para você esse fornecedor Com vestidos de festas, batizados, casamentos Se liga aí que está chegando muitos fornecedores para você já nesse vídeo Então já vai chegando no like, chega no like aí gente Com a gente aí então Eu vou mandar alô para você aí que sempre assiste aí Deixa nos comentários A gente vai estar mandando alô aí para você Olha só esse padrão que a gente tem para você aqui no Ateliê da Criança Pessoal, vestido de festa, batizados e casamentos Se liga aqui nesse fornecedor O Ateliê da Criança está aqui no iShop esperando você Olha só, o iShop é aqui, beleza? Ali é a BR-104 E aqui nas calçadas aqui, as primeiras lojas Você vai encontrar aqui o Ateliê da Criança Gente, já esse contatinho aí Antes da gente conferir essa mercadoria 0819-888-15249 Olha o Instagram também Use o Ateliê da Criança Está aqui no Shopping Center Parque das Firas E também aqui no iShop Durante a semana ele funciona também na parte interna do Parque das Firas Está certo? Sai esperando você Pessoal aqui do Ateliê da Criança Tira o print aí, né? Olha pessoal Lindos vestidos, trabalhado para você Tem ele branco aqui, ó São peças a partir de R$45 Tem essa variedade aqui para você também Gente, olha só esses conjuntinhos Deixa eu já abraçar aqui o pessoal que está aqui sempre comentando Umberlina Deodato Abração para você Aline Máxima também está por aqui Edenilza Silva também está por aqui Eliette Barros Abração para você, viu? Irailda Laurinda Também está aqui assistindo nossos vídeos Pessoal, vestido de festa Você tem aqui nesse fornecedor O envio A minha amiga está aqui, ó O envio a partir de 6 peças Vem para cá Comprar, não é isso? É Tem grupo não, só A gente atende assim, individual Individual, não é isso? O envio de sempre que a gente manda o catálogo Manda o catálogo aí Beleza, ó pessoal Essa aqui é a jovem que você vai falar com ela Aqui a gente tem Esses daqui estão de quanto, hein? Conjuntinho está de R$35 R$35,00 Nós temos quatro tamanhos deles Certo Conjuntinho daquele também Fica de R$43,00 R$43,00 Esses vestidos aqui Ele veste até os 12 anos, hein? Até os 12 anos Até os 12 anos Pessoal, são peças bem trabalhadas aí Para formatura faz também, né? Também Formatura aí Pessoal, final de ano está chegando aí Então você vai fazer a formatura aí Então no seu colégio Esse pessoal aqui trabalha também aí Com vestidos para formatura Tem muita variedade aqui para você O ateliê da criança Olha só esse vestido, gente Top demais aí para você, viu? Deixa eu abraçar aqui Quem tem mais? Fernanda Lopes Abração para você Guilherme Silva Nova Silva Theo Pintor Também está por aqui O Jaime Adrian Também assistindo aí nossos vídeos Abração aí para vocês Lindos vestidos Padrão Top Diferenciado Para você levar já Para a sua confecção Olha só Tem esse aqui também, ó Manga longa Suspensóriozinho aqui Calça social Gente Esse aqui é o feminino Que também o masculino Masculino e feminino Para você Que veste até os 12 anos Essa mercadoria aqui Do ateliê da criança Você que está chegando aí Então Fala que viu aqui no Vendas Estoritama em região O infantil para você É o preço de 20 A partir de 20 reais Tem peças aqui para você Viu? Tem aqui para você A Arabella Kids Esperando você aqui Com essas lindas peças Olha lá em cima Aquela variedade ali Para você Beleza Tem aqui, ó Também para você aqui Gente, está linda demais Essas peças Para você levar já Para a sua confecção Shorts Shorts Saias de 22 E aqui você tem Essa coleção aqui, ó Top demais aí Olha esse contatinho 0819 9460 0043 Está aqui no iShop Em Toritama No calçadão aqui, ó Do iShop Esperando você Com essas ótimas mercadorias 9460 0043 Tira print aí, viu gente? É um jeans de 20 reais De 22 reais Para você aqui Olha só Muito legal, né? Espera aí então Esse fornecedor Que está aqui Em Toritama Ó pessoal Tem para você também Aqui a rara bela Tem aqui Esses macaquinhos Esse aqui já é uma jardineira Aqui, jardineira Tudo jardineira aqui, né? Salopete Salopete E o Shorts E o Shorts De quanto aí? 32 32 Pessoal, olha só 32 reais Muito legal, né? Sim Para você levar já Para a sua confecção Olha essa aqui De 25 reais Essa aqui está quanto, hein? É o mesmo valor 32 32 Essa de 35 De 25 E ali 32 reais Pessoal Olha só Que mercadoria top A gente tem aqui Para você Nesse fornecedor A rara bela Esperando você aqui Em Toritama O envio é quantas peças, hein? Em veranda 10 peças Já entrega aqui Nas discussões Gente 10 peças em Toritama Você já conferindo aqui A rara bela Esperando você Com essas ótimas mercadorias Leva já Para a sua confecção Viu? Está aqui Deixa eu abraçar aqui A Márcia TN Também comentou aqui A Joyce Lima Edna Augusta também está por aqui Leandro Soares Abraçar aqui A Maria de Jesus Também está por aqui Assistindo nossos vídeos A Edna Fontes Também está por aqui Com a gente E você conferindo Esse fornecedor Com peças infantil Veste até quantos anos aí? A Salopeto Veste de 2 ao 10 2 ao 10 E esse aqui A Salopeto Pequena Eu veste 2, 4, 6 2, 4, 6 Pessoal 2, 4, 6 25 reais 32 Gente Shorts aqui De 20 reais E de 22 reais Olha você Já conferindo aqui No Venda Soritama em região Deixa aquele mega like Chega no like aí gente Compartilha também aí Aqui é diferenciado Para você Top diferenciado Trazer mais um fornecedor Para você Chega aqui no like E compartilha Vamos juntos Olha pessoal Mais um achadinho Aqui para você Trazendo aqui As t-shirts Aqui para você A doce elegância Está aqui esperando você Com essas peças Ao preço de 15 reais Olha esse preço aí 15 reais A gente tem aqui Para você Olha o short De 15 reais Também aqui o short 15 reais Aqui o short Pessoal Para você Já chegando E conferindo Aqui no Venda Soritama em região Tem ela aqui Com manga longa Também Tem essa aqui Gente Top top Esse é o viscolinho Viscolinho Pessoal Viscolinho 15 reais Qualquer uma Dessas peças Aqui Para você Levar já Para a sua confecção O short Aqui está De 15 Também 15 reais Também A mercadoria Veste até o tamanho Até o 46 No caso tem o G O GG Também Essa aqui é a jovem Que você vai falar Beleza Converse com essa jovem Aqui então E pede a mercadoria Quantas peças Para envio A partir de 10 peças A partir de 10 peças 10 peças Está fazendo correr Também Correr Também Pessoal Olha esse contato Aí já Para você Pede essa mercadoria 0819 9497 6087 E o 9376 9778 Olha o Instagram Também Doce de Elegância Está aqui no My Shopping Toritama Na Rua F Banca 263 Esperando você aqui Também no Moda Center Moda Center Santa Cruz Setor Branco Rua O Box 27 Esperando você aí Viu Que ruplint aí Fala que viu Aqui no Vendas Toritama em região Com o Marcos Ferreira Eu levo aí então Para a sua confecção Esse super fornecedor Que está aqui em Toritama Com essas ótimas Mercadorias Abraçar aqui O Michel Santa Cruz Com a gente Dois viajantes Rosiano Fernandes Maria Aparecida Adriana Carvalho Rosiano Doriguete Raimunda Silva Zizi Preciosa Gente Confere esse fornecedor Top demais Com o T-Chants Aqui para você No Viscolinho Apenas 15 reais E você já conferindo Com a gente Mega like Merece like Tá top demais Aí ó Para você Então deixa Aquele mega like Compartilha E fica junto comigo aí Então Que aqui tem Sempre Ótimas dicas Para você Gente Olha esse short aqui Ele é um short Bem solto Um tamanho G Isso aqui Tem essa aqui Esse aqui é um detalhe Tem ela com manga longa Gente Top E diferenciado E diferenciado aí Para você Esse aqui é um aleatório Aqui na feira De Toritama No iShop E a gente está trazendo Aqui então Beleza Sucesso para você Mais um vídeo aqui no canal Deixa aquele mega like Compartilha O canal aqui é feito Para você comprar E encontrar aqui Ótimas dicas De fornecedores De Toritama Santa Cruz E também Caruaru Tamo junto com você Tchau 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 Tchau